Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos resultados da Klabin. Vou deixar aqui na descrição para vocês o cupom CAPFOLIA, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos. Esse cupom é válido até o final do carnaval, e vou deixar também ainda para quem não baixou, ativou os nossos relatórios grátis aqui do mês de janeiro, e também já tem esse relatório de fevereiro aqui, que é o que esperar dos fundos imobiliários. E hoje, pessoal, e claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e também, quem não ativou, ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, até porque nós temos a nossa agenda aqui de eventos, não só as mentorias que são exclusivas para os nossos clientes, quanto as lives abertas, inclusive, no dia 11 nós teremos uma mentoria de day trade especial para os nossos clientes, e no próximo dia 18 uma live falando a respeito de swing trade e a nossa estratégia de médio prazo rastreador de tendências. E hoje eu pedi para o pessoal da análise separar algumas informações a respeito dos resultados de Klabin. Por quê, pessoal? Porque eu tinha feito um vídeo assim como eu fiz em 2019, da ação que a gente mais tinha comprado, no caso, eu e a minha família, tinha sido a Cozã, e no ano passado a ação que a gente mais comprou foi a Klabin, inclusive eu já tinha feito um vídeo falando que a Klabin ia ser uma das ações preferidas aí, uma das minhas ações preferidas para o ano de 2021, e queria trazer uma atualização já que a empresa divulgou resultados, e os resultados vieram bem fortes, pessoal. Então a gente pega, em termos de volume e receita, tivemos alta, aqui o volume subiu 2% em relação, isso é considerando o quarto trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019, a receita líquida aumentou 22%, nós tivemos o EBIT daqui ajustado subindo 15%, e o lucro líquido subiu 110%, saindo de R$ 631 milhões para R$ 1,3 bilhão. E R$ 300, então nós tivemos novos aumentos de preços em celulose, papéis, embalagens, em decorrência da demanda mais forte, o dólar ajudou também, isso tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Alguma coisa de custo incomodou um pouquinho, mas os custos aí seguem controlados, lembrando que os principais componentes de custo da Klabin, pessoal 35%, a parte de madeiras e fibra em torno de 18%, fretes 15%, químicos 12%, então tem alguma coisa importada aí que acaba impactando nos resultados. Mas a Klabin, pessoal, operacionalmente está muito bem, é um daqueles exemplos de empresa que eu gosto, até por ela ter essa diversificação global, e eu acho que é interessante o investidor sempre pensar de uma maneira global, não só em empresas que têm o negócio lá fora, mas também investir em empresas lá de fora. Conforme o previsto no quarto trimestre, a Klabin realizou uma parada geral na fábrica de celulose da unidade de Puma, e além da manutenção dos equipamentos, também eles já fizeram a conexão da primeira máquina de papéis do projeto de Puma 2. Sobre Puma 2, as obras estão em dia, lembrando que quando o projeto já estiver em atividade, a perspectiva é iniciar as operações ali em 2024, a gente vai ter uma adição de 920 mil toneladas de capacidade, é um projeto gigantesco, pessoal, mais de 8 bilhões de reais de investimento. Ou seja, esse é o melhor momento operacional em volume de vendas e receita da história da Klabin, e tem mais produção para entrar, pessoal. E o mercado está tão bom que o que eles colocarem, o que eles produzirem e colocarem para vender vai ser vendido. Além disso, a gente deve ver mais aumentos de celulose, especialmente a fibra curta. A gente viu aumentos para a China, viu aumentos para a Europa, e até o mercado europeu que está um pouco mais fraco, os aumentos estão sendo integralmente aplicados. O que deve acontecer? Deveremos ver mais aumentos em breve. A gente entende ainda que o preço da celulose está bastante baixo, o pessoal da análise entende que tem bastante coisa para melhorar ainda os preços de celulose. Então, a gente deve ter um primeiro trimestre de 2021 bastante forte também. Claro que a Klabin tem alguns riscos, pessoal, o mercado de celulose é um mercado bastante cíclico, e a empresa está bastante alavancada. Ela conseguiu diminuir, sim, principalmente o perfil da dívida. A gente percebe aqui que o endividamento ainda sobe, até porque ela tem muita coisa em dólar também, subiu de 14 bi para 19 bi. Por outro lado, quando a gente compara a dívida líquida pela EBITDA, como ela aumentou a EBITDA, esse indicador aqui acabou compensando essa alta. O balanço de Klabin não é um balanço tão fácil assim de se analisar. Ela tem dívida em dólar, dívida em real, receita em real, receita em dólar, e às vezes o balanço fica um pouco sujo. Então, como eu comentei já algumas vezes, não é o tipo de ativo reloginho. Não é uma empresa que todos os trimestres vai dar lucro. E em relação à questão do perfil da dívida, melhorou bastante, tanto que no quarto trimestre de 2019, o prazo médio de pagamento era 96 meses, já pulou para 116 meses. Além disso, a gente teve aquela questão da resolução daqueles pagamentos de royalties em função da marca Klabin e outras seis marcas que foram resolvidas, aquela questão da Sogemar. Isso aumenta bastante a percepção de governança da Klabin. Então, é uma empresa que tem histórico, pessoal. Ela tem mais de 120 anos de mercado, é a maior produtora exportadora de papéis para embalagem do Brasil e líder na produção de embalagens de papel. Ela tem uma diversificação. Celulose de fibra longa, curta, fluffy, é uma das poucas que trabalha com esses três tipos de produção. Ela tem uma estrutura bem verticalizada e está aí, pessoal, nos principais segmentos. Já que a fibra longa pode ser utilizada na fabricação de papel higiênico, toalhas, guardanapos, a fibra curta, especialmente na parte de embalagens e papéis especiais e fluffy é usado, por exemplo, na fabricação de fraldas. Aqui, a receita do quarto trimestre, 36% em embalagens, 23% cartões, celulose 30%, o Craftliner 9% e outros 2%. E aqui, a destinação das vendas, alimentos 67%, bem de consumo 13% e outros 12% e construção 8%. Então, onde a gente olhar, a Klabin está presente. Aqui tem mais. E além disso, pessoal, claro, a gente teve a questão do e-commerce que acabou ajudando. Não só a questão da China, que vem com uma demanda forte, mas o e-commerce mundial, não só no Brasil, que vem puxando também a parte de embalagens. E aqui, uma questão que eu sempre gosto de comentar, além da questão da estrutura verticalizada, a produtividade, pessoal, a produtividade da Klabin em pinos é maior aqui, é metro cúbico por hectare ao ano, da Klabin é 39% no Brasil, 38%, de eucalipto da Klabin é 54% no Brasil, 44%, e o Chile aqui, pessoal, que é a segunda melhor produtividade, está bem abaixo com 22% e aqui com 25%. A gente pega os países europeus, aqui no caso a Finlândia é 4%, tanto para pinos quanto para eucalipto. Então, é uma vantagem das empresas brasileiras, tanto a Suzano e, especialmente, a Klabin. E, claro, é uma empresa que tem uma participação forte nos mercados onde ela atua. Então, ela já tem uma posição consolidada em mercados que têm uma penetração baixa ainda e que vão crescer bastante. Então, o Craftliner tem 42% da capacidade instalada no Brasil, papel cartão 50% de participação, sacos industriais 50% e caixas de papelão 18% de participação de mercado e tem várias avenidas de crescimento. Pessoal, como a gente comentou, não só essa questão do e-commerce, mas a gente vai ver nos próximos anos uma mudança drástica, principalmente das embalagens de plástico para a embalagem de papel. E a Klabin está muito bem posicionada, tanto para atender o mercado interno, quanto para atender o mercado externo. Está certo, pessoal? Então, resultados bastante positivos de Klabin. É uma das minhas ações preferidas, aqui dando os meus pitacos pessoais. E o pessoal da análise espera que o primeiro trimestre de 2021 vai vir bastante forte também. E só para deixar, pessoal, para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito dos nossos produtos, nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, para quem quer montar a sua carteira buy and hold. O Carteiras Capitalizo, que é a parte de criptoativos, renda fixa, o Top Fundos e o Invista em Ações, que é para quem quer montar carteiras diversificadas de investimento. O Full Trader, que são as nossas recomendações de média e de curto prazo, mas que também tem as recomendações de Invista em Ações. E o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos, com desconto bem bacana. Além, claro, de vocês poderem utilizar o nosso cupom, o CAPFOLIA. E para quem tiver dúvidas, pessoal, vou deixar aqui na descrição também os nossos contatos. mandem um e-mail para a gente, quem preferir, dá uma ligada para a gente para bater um papo, ou mandar um áudio, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, com certeza, a gente vai ter o maior prazer em atender a todo mundo. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais.